Fala galera, mais um vídeo do canal E hoje estamos aqui para fazer um vídeo de desafio travessão Mas não é aquele desafio travessão normal O que a gente fazia nos outros vídeos e tal Que também participando daquele piazinho ali ó Vem que tá louco Então Se inscreva no canal, deixe o seu like Compartilhe com os amigos do vídeo Vai ter o castigo do Matheus também Tava realizando ali Se lembra que ele perdeu no vídeo lá Eu desafio você lá que eu fiz um golaço caralho Eu imitei, então Vai ter no final do vídeo o castigo dele E no final quem perder nesse desafio de hoje Vai também ser castigado Então vamos lá para o vídeo e falou Galera, os desafios de hoje vão ser Calcanhar, bate-pronta Letra Inormal Vai ser dois chutes cada um Então bora para os desafios Bom galera, fomos expulsos do campo lá Aquele pãozão lá, que na verdade não é tão bom E acabamos indo para esse matagal aqui É, mato de 3 metros da altura E o primeiro desafio vai ser a travessão normal Então vamos lá, ué Tu vai começar aqui? Eu começo Vamos galera, eu vou começar O primeiro chute Sério? Vocês viram, eu errei o primeiro Vamos para o segundo Sério, velho? Vamos ver se eu acerto Bom galera, agora é minha vez Pode ser assim Se eu acertar agora de primeira Quarenta likes no vídeo Fechou? Só me atrapalhe Mas tu fez o vídeo Vai Vai Galera, vamos lá agora Acertar de primeira Valendo ainda os quarenta likes do Mateus Vamos de novo, então Pegou 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 Então ele vai começar Desculpa aí Com erros de gravar Vai Ele vai começar Vamos lá Agora é minha vez Vamos lá Enche o pé Enche o pé Ah meu Bom galera, agora é o chute de letra Vamos para o meu primeiro chute Segundo chute de letra Não é tão porra Vamos tentar aceitar de letra Ah é impossível Agora sou eu Vocês sabem né Que a esquerda bomba A letra deve bombar também Não é letra A letra deve bombar também Não Vamos chute Foi confessado Eu não sou bom nisso Então vai Vamos lá Agora o segundo Vamos lá então A estrela bomba Nha Nha Olha a bolada agora Vamos lá Vamos lá Vamos da merda É merda Bom galera A gente ia fazer de cabeça Como vocês ouviram No comecinho do vídeo Mas a gente pensou tipo Nossa é impossível pra caralho Então nós vamos fazer com a perna ruim Que também é difícil Bora lá Minha perna ruim é a esquerda dele É a esquerda dele Não tem nenhum canhoto Segundo chute de esquerda Segundo chute de esquerda Agora vamos com a minha esquerda que é o Willian Ai que delícia Relax Relax Vamos 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 nessa Vamos lá Vamos lá Meu primeiro chute Com a minha carne Ótima Esquerda E aí Laitão Uiii Laitão para cima do chute Tchau Meu Deus Vamos para o próximo desafio então, esse desafio foi uma bosta, ninguém acertou, então vamos lá Vamos começar com o desafio Do calcanhar Bom galera, segundo chute Galera Calcanhar para mim acho que vai ser mais difícil Vamos tentar acertar Olha eu vou dar Que nem o Alton deu antes Vai Calma em cima porra Uuuu Uuuu Quase Pô podia picar e ia tentar Vale Vale Vai 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 Não ia Não ia Não ia Galera vamos lá Tentar uma do meu jeito e depois uma do outro Que estou bem cagado aí Acho que é melhor tentar os dois assim né Vamos lá então Vamo 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 caprichar galera Eu não chutei em tudo Começaram o desafio do bate pronto Meu primeiro chute Vamo 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 Cara ele não sabia vim para o bate pronto Ele não sabia A gente ensinou ele agora em mal Minha segunda chance Lá vou eu aí acabei de acertar debaixo de plantão, vamos ver se consigo acertar agora valendo mesmo pô não oi que lixo a gente tá borrando a coisa, vamos passar no buraco ali e a bola sempre deu tá descendo, não tá descendo de novo, eu e o Matheus, os dois antes aqui, dá uma treinadinha né tá, os dois e bate pronto agora eu vou acertar segunda chance vamo lá galera, minha vez de bate pronto vamo lá que merda que merda vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá então vamo lá aqui uma baladinha de cada um aqui né menos do 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 já Vamos apagar o desafio do castigo do Mateus, foi o meu primeiro chute. Vamos lá para a bolada do coitadinho do Mateus. Agora vocês vão ver o final do vídeo. Acabou. E aí Agora vocês vão ver o final do vídeo. Agora vocês vão ver o final do vídeo.